O novo banco tem sete anos e uma história cheia de trabalho, de esforço, de dificuldades, mas também de resiliência. Uma história cheia de otimismo, união e uma vontade indestrutível de construir um futuro melhor para todos. O projeto Manhattan encarou este desafio com muito entusiasmo. Foram salvoer criados sete cenários diferentes para o rebranding da marca, o que fazer com a marca, como fazer e em que timing fazer. E, portanto, havia uma coisa que era comum a todos estes cenários, que nós achávamos que era fundamental, que era o público interno, os colaboradores do banco. É hora de entrar numa nova era do novo banco. Uma era que, para o exterior, toma forma a partir de uma nova identidade visual. Uma nova marca apontada ao futuro. Mais atual e muito especial. Neste caso, uma imagem que vale por muitas palavras. Quando começámos o processo, aquilo que quisemos fazer era criar um conceito que é um purpose-led brand e que mexia com propósito. Ao pensar no propósito do novo banco, era bastante evidente que a força do novo banco está nos colaboradores. São aqueles que nos entregaram um banco sete anos depois, para hoje podermos passar por um processo de renovação da marca. Como tantos atos de criação, a nossa nova imagem começou com uma ideia. Uma grande ideia. Pelo seu caráter único e pela sua escala. A ideia colaborativa nasce de um pedido expresso do cliente, que gostaria de ter, nesta sua nova imagem, uma representação da importância de cada colaborador na vida da instituição e no futuro da mesma. Portanto, o nosso desafio, em termos criativos, era como é que nós conseguimos transformar um contributo individual num simbolismo coletivo que simbolizasse toda a instituição. Uma forma diferente de abordar e construir marcas, desafiando os modelos tradicionais. O principal desafio foi encontrar uma forma para os colaboradores participarem, analisarmos uma série de opções. Dessas opções, houve uma que sobressaiu logo desde o início como sendo a mais interessante, que era a utilização da voz, sendo que a voz é algo que é próprio de cada pessoa e que iria dar particularidades muito próprias de cada um à identidade. Foi aquilo que nos pareceu interessante e foi aquilo que acabou por ser o ponto de partida. Isso foi feito através de uma app, que é aquilo que fazia iria transformar as características individuais da voz de cada pessoa, o seu timbre, a intuação, o volume com que fala, a expressão, as palavras que usa e tudo isso tem uma expressão gráfica diferente ao nós transferirmos uma onda sonora para uma onda visual e em vez de termos um logotipo, na verdade, acabamos por ter milhares de logotipos que foram o resultado de cada contributo individual. As ideias só são boas quando se concretizam e esta, graças à união entre emoção e tecnologia, concretizou-se. O processo de desenvolvimento para chegarmos às ondas e ao resultado final foi ele também muito atrativo, ou seja, nós começámos inicialmente com um layout que nos foi apresentado logo no início, nós desenvolvemos esse layout para termos uma casca, afim e ao cabo, onde depois pudéssemos pôr as ondas a correr. Tecnicamente foi muito desafiante porque eu já fiz muitas coisas, mas nunca tinha feito algo deste género. Pegar na voz de cada um dos colaboradores do Novo Banco, ter uma representação, neste caso numérica, matemática, do que é esta voz, conseguir juntar esta voz de forma a preservar aquilo que é cada um dos colaboradores na sua essência e o que é cada uma das suas vozes na sua essência, foi muito desafiante do ponto de vista técnico. Cada onda é efetivamente única, porque elas são criadas a partir da voz de cada pessoa e, tendencialmente, por muito parecida que seja a voz das pessoas, ela é diferente e, como as ondas são criadas a partir de valores numéricos obtidos das vozes, são também elas únicas. Foi assim, com a voz de todos, que nasceu a nova imagem do Novo Banco, uma onda contínua e colorida que aponta ao futuro, um futuro de que todos fazem parte. Os colaboradores tiveram uma entrega total desde o início, foi um processo muito motivador para todos, sentiu-se que havia uma vontade de participar, que estava lá, mas a verdade é que se sentiram como parte de um projeto que era maior que eles, que eles percebiam que era importante para o Banco, que vinha aí uma grande mudança e todos eles queriam ser a voz dessa mudança. Este foi um projeto de enorme dimensão interna, que envolveu vários grupos de trabalho, de várias equipas, das várias áreas do Banco. Foi um projeto que as equipas receberam com um grande entusiasmo, principalmente porque este projeto tinha associado uma esperança. O Banco vinha de uma fase difícil de recuperação, de estruturação e rapidamente as pessoas compreenderam e perceberam que este seria o momento da viragem, seria o momento em que se iria iniciar um novo ciclo da vida do Novo Banco. Mas o Novo Banco não houve apenas os seus colaboradores. Na voz dos nossos, refletimos a voz dos nossos clientes, das comunidades onde nos encontramos e da sociedade que servimos. Eu julgo que nós estamos na presença de uma marca que se entrega bem e que está completamente alinhada naquilo que reforça a expressão e a ideia e o conceito do que foi atribuído no Novo Modelo de Distribuição. A mudança da nossa imagem reflete-se também na forma como comunicamos com os nossos clientes e com a sociedade em geral. É uma comunicação que traduz a nossa personalidade e os nossos valores. Por isso é uma comunicação mais esclarecida, mais direta, mais próxima, mais relevante na medida em que está ligada à vida das pessoas e das empresas. A humanização passa a ser um aspecto presente em toda a nossa linha de comunicação, onde as pessoas de facto passam a ter um papel mais preponderante. Nós convidámos todos os nossos parceiros para nos ajudar a construir uma marca de forma única, que tinha que refletir o espírito de união dos nossos colaboradores e responder à premissa de nascer dos nossos colaboradores. Estamos assim a virar a página e passamos a olhar para o futuro. O Novo Banco nasceu como uma marca de transição. Nasceu num fim de semana. Estávamos em agosto de 2014, sete anos, é imenso tempo. E nasceu exatamente com esse propósito, ser de transição, durar pouco tempo. Foi o propósito inicial da marca. O Novo Banco hoje olha para trás, vê uma reputação sempre posta em causa, escrutinado todos os dias por clientes, por stakeholders externos, políticos, não políticos, nacionais, internacionais. Resistimos a tudo. A marca é um momento claramente de mudança de página. Mas, em paralelo com a marca, era fundamental que outros pilares tivessem sido construídos que, no fim de dia, fiessem suportar e dar consistência à marca. Nós sabemos que tínhamos que humanizar cada vez mais a banca. E não há melhor forma para humanizar a banca do que criar uma marca que tem os seus colaboradores no centro da sua marca. Eu diria que, ao fim de vários anos no Banco, posso dizer com toda a certeza que este foi o projeto mais motivador de sempre. Esta é a nova imagem do Novo Banco. Um banco cada vez mais atual e colaborativo, centrado nos colaboradores e nos clientes e no futuro que faremos juntos. Novo Banco. Juntos. Fazemos o futuro. Juntos. 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 Juntos.